Seja muito bem-vindos, amantes da arte, eu sou o Thiago Chaveiro e hoje vou estar trazendo uma novidade que é muito legal para o nosso canal. Para você que está chegando agora no nosso canal, por favor, meu querido, deixa aquele like marotinho aí para estar dando aquela impulsionada nos nossos vídeos nas recomendações do YouTube e não se esquece de se inscrever para fortalecer o nosso canal, né? E se você já é da casa, seja bem-vindo e bora que eu estou com uma ideia muito legal para que vocês aí do outro lado, sim, vocês me ajudem a contribuir com o crescimento desse canal e vai ser bem legal, pega a ideia. Eu estava com um amigo meu, Marcial, lá de Gaspar, que é um grande artista, conversando sobre equipamentos e ele falou, Chaves, eu tenho uma máquina PIN aqui excelente que eu acho que você deveria apresentar no seu canal, porque ela tem um preço que pode ser considerável barato pelo que ela oferece e tem algumas, ela oferece algumas coisas que outras máquinas não oferecem. E aí eu falei, Marcial, me envia um videozinho desta máquina, que ele me enviou e eu achei muito legal. Então tive uma excelente ideia de convidar vocês aí, tatuadores, que tem algum equipamento legal, que não importa o preço que seja, mas que seja legal, que ele seja bom para você, que ele apresente alguma característica diferente. Se você quiser participar do nosso canal, eu vou estar deixando um e-mail aqui, para você estar enviando um videozinho de um minuto, passando as informações básicas dessa máquina e falando por que você acha que essa máquina é boa. Por que ela seria um bom custo-benefício, ou por que ela tem algumas coisas que outras outras não tem. Você vai poder estar enviando para esse e-mail que vai aparecer aqui embaixo, que é chavestatu.com e aí o restante da edição pode deixar comigo. Se você quiser não aparecer no vídeo, não tem problema, você envia para mim só sua mão mostrando a máquina, que a gente ajeita tudo aqui, tá bom? Então vai ser algo muito legal para vocês que seguem a gente, está ajudando, a gente está apresentando, às vezes, equipamentos que talvez eu não teria oportunidade de estar comprando. Ficaria muito legal. E eu sei que vocês queriam hoje o review da fonte, mas gente, olha aqui, eu fiz uns procedimentos estéticos, eu fiz uma bichectomia, uma lipoaspiração, que para não ficar mais bonito, e está tudo doendo. E eu vim trazer esse videozinho, que eu tive essa ideia muito legal. E espero que vocês me ajudem, enviem algumas coisas legais assim. Por favor, não envie coisas no meu perfil do Instagram, nem no meu Facebook, nem no meu WhatsApp de trabalho. Envie nesse e-mail, vai ser voltado só para isso, para a gente não misturar as coisas, tá bom? No demais, amanhã eu vou estar tentando, vou ver como vou estar, né? Se eu conseguir, vou estar trazendo um vlog para vocês de um workshop particular que eu vou estar dando. Na segunda ou na terça, eu vou trazer o review da fonte e já vou trazer o primeiro vídeo do que o seguidor contribui com a gente, com informações da máquina, que vai ser o do Marcial. Tá bom, rapaziada? Um grande abraço a todos, fiquem todo mundo com Deus e paz! Tchau, tchau!